Quais tantos meus sem? Não estragou nada! Somentou no amor! Quais tantos meus que não estragou nada? Que quem não anda, senhor trem? Então, vai te abater! O beat vai subir! Então! Calma, 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 calma! E assim vem da cavada! E assim vai? E assim vai da cavada! E assim vem? E assim vem? E assim vem, assim vai Pofa essa cara É muita pressão, lixê É muita pressão, lixê É muita pressão, lixê É muita pressão, lixê Quero o mimo Você me mata com a tua mãe Você me mata com o teu pai Vou te cortar a mesada E você não sai Toma, quero o mimo Você me mata com a tua mãe Você me mata com o teu pai Vou te cortar a mesada E você não sai Toma, sabalaxê Sabalaxê Aí trabalha, aí trabalha Aí trabalha, aí trabalha Dá uma baixa pra chupa, dá uma Sinta em cheiro, dá uma volta no beijo Dá uma baixa pra chupa, dá uma Sinta em cheiro, dá uma volta no beijo Só um beijo Só um beijo Só um beijo, bebê Só um beijo Só um beijo Só um beijo Só um beijo, bebê Só um beijo É muita pressão Não estrago nada Má dez maninhos, como houve? Má dez maninhos, como houve? Calma, 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 calma Calma, 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 calma E assim vem, decavade E assim vai, e assim vai Decavade Bofa esta cara, é muita pressão Quero um mimo, você me mata com tua mãe Você me mata com tua pai Vou te cortar a mesada E você não sai, Toma Quero um mimo, você me mata com tua mãe Vou te cortar a mesada E você não sai, Toma Vamos lá. Quase tanto news, não estrago nada.